Seis da manhã, ele tá vindo No horizonte tá nascendo, ele tá subindo Seus raios cortam o céu, não tem show mais lindo Que contraste alucinante, eu tô assistindo Passarinho abre o bico e se põe a cantar Anuncia o dia lindo que começa a formar Vai esquentar, vai esquentar Eu quero ver o mar, eu quero ver o mar Quem é do surf pega a prancha e sai pra surfar Quem é do speed pega o seu e sai para rodar O calor me convida e eu não vou recusar Toda pele que é mais é poder se esquentar Esse é o seu pro verão, é o seu pro calor É a filha do sol É certo meus irmãos tomar pelas mãos as suas princesas Isso é o seu pro verão, é o seu pro calor Tchau Tchau Tchau